e estava na oração à noite, então eu fiquei feliz porque não era só um cansaço meu e não estava aqui só como pastor eu estava com algumas pessoas que entendem a necessidade em alguns momentos estarem juntas, segurando juntas esses momentos da comunidade e eu louvo a Deus por isso o relógio não chegou ainda, vai chegar a noite, não é? eu preciso de um relógio vivo quem pode ser meu relógio vivo hoje? meu relógio parou essa semana, estou sem relógio, não tem relógio ali e eu estava em uma reunião até bem pouco tempo, o culto começou e eu estava em um encontro no café da manhã com professores e professoras da escola bíblica e estávamos conversando sobre algumas questões a Ju sabe bem o que é isso, não mudou muito não viu Ju, continuar mesmo as questões ah, esse eu não aceito não, é muito pequeno, relógio vivo é, comece a piscar, não é digital o relógio que vai ser comece a piscar para mim, me dá algum sinal quando for 10 e 20, por favor que horas são agora mesmo? 10 e 15, está vendo como você precisa de um relógio meu filho? a palavra era para vir para mim 10 horas, eu já perdi 15 minutos a Nádia correu para mim, que estava na reunião comigo antes de eu subir aqui e disse ó, já, você já teve tempo de falar com o pastor? eu disse, não, não deu tempo, entrei no culto agora não, porque ele está falando do que a gente conversou não dá para a gente terminar esse culto como a gente tem terminado 11 horas e 11 e 10 porque a gente que é adulto estica a escola bíblica até a hora que a gente quer até uma hora a gente vai, mas criança não estica o horário até essa hora da fome, da impaciência e se a gente não tem o relógio para controlar, é um problema aí a Nádia estava perguntando se você estava na reunião porque você sabia já que a gente precisava de um relógio ali eu digo, não, Nádia, graças a Deus, né? então nós precisamos de um relógio eu não posso pregar hoje, além da conta porque nós fizemos esse compromisso porque precisamos entender essa necessidade talvez, Guilherme, nós precisamos pela manhã de um culto mais enxuto isso é necessário para que a gente tenha essa... não faça as coisas correndo e não prejudique nada esse é um compromisso nosso então precisa do relógio precisa de uma ordem de culto pela manhã mais enxuta precisa do compromisso do dirigente ou da dirigente e do pregador tudo junto para a gente conseguir fazer as coisas de uma melhor forma para todos inclusive, principalmente para as crianças e falando das crianças também um comunicado que eu não gostaria de dar mas eu vou dar porque nós combinamos isso nós temos falado alguns dias sobre, não só por causa do tema da campanha missionária mas do tema do nosso ano que é permanecer, frutificar e glorificar a Deus o tema da campanha fala disso também nós lemos o texto base de João 15 que diz que Deus, que o nosso Deus será glorificado naquilo que a gente dê muito fruto nós glorificamos a Deus gente, se depender dos frutos que a gente dá para Deus ser glorificado está difícil porque a gente tem frutificado muito muito, mas para a gente mesmo eu tenho conversado com vocês em Marcos 4 a gente falou da parábola da semente não falou? Há poucos dias atrás eu quero continuar em Marcos hoje eu não vou pregar muito tempo não tem condição de fazer isso mas pelo menos nós vamos ler um texto e depois eu faço o comunicado vamos continuar no capítulo 4 de Marcos nós falamos do 26 a 29 a pequena parábola da semente para que nós deixássemos a arrogância de querer ser semeador e nos sintamos apenas semente vamos deixar-nos morrer na terra e saber que é nesse processo de morrer que a gente vive e eu quero lhe convidar a voltar no começo do capítulo 4 agora e eu li esse texto ontem no grupo de discipuladores e discipuladoras foi uma conversa um momento de conversa de autoavaliação foi muito produtivo e eu só queria partilhar um pouco disso com os irmãos e as irmãs nessa manhã vamos ler de 1 a 9 do capítulo 4 de Marcos novamente Jesus começou a ensinar a beira-mar reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentasse nele o barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas dizendo em seu ensino ouçam o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram parte dela caiu em terreno pedregoso onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda mas quando saiu o sol as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto outra ainda caiu em boa terra germinou cresceu e deu boa colheta a 30, 60 e até 100 por 1 acrescentou aquele que tem ouvidos para ouvir ouça falar nesse tema do ano da igreja no tema da campanha que tem a ver com frutificar é falar de terra é falar de semente é falar de planta é falar da terra boa da terra que deu fruto que não deu a gente está nessa nessa linguagem para tentar sermos tocados e desafiados pela palavra nesse desafio constante de sermos uma igreja uma comunidade e pessoas que produzam frutos eu não tenho dúvida que somos boa terra todos e todas nós já falamos aqui que a semente é boa porque a semente é o evangelho o semeador é Deus e a terra essa terra somos nós e somos todos boa terra terra que tem potencial depende da forma de trabalhar com ela quem gosta de terra é Jairo como é que está lá o terreninho lá no MAI é? tem muita planta já a terra é boa já tem fruto então você entende mais de terra do que eu eu acho que Deus nos fez todos e todas boa terra tanto é que produzimos muitos frutos bons a diferença é que nós temos dedicado muito tempo a produzir fruto para a gente mesmo Clemy fruto para a gente usufruir dele eu conheço muita gente dessa igreja que tem produzido muito fruto lindo bonito só que ele come sozinho desse fruto usufrui sozinho desse fruto é o mal talvez da nossa assim eu preciso tanto e aí eu dedico toda a força da terra eu sou a terra e Deus me fez terra boa para que eu seja uma terra frutífera boa para produzir fruto para mim e para alimentar a outros só que a maioria de nós estamos tão dedicados a produzir bons frutos que nos alimentem a nós mesmos e aos nossos projetos e sonhos que a gente só tem tempo para isso somos todos boa terra irmãos alguns momentos algumas coisas nos atrapalham como atrapalhou aqui essa boa semente teve uma hora que atrapalhou o que? o lugar onde foi semeado beira do caminho é um bom lugar para onde você passa lá onde fez o caminho da entrada é um bom lugar para plantar alguma coisa onde há trânsito o tempo todo o que é que pode acontecer? essa semente tem potencial igual a terra é boa mas o lugar onde você coloca ela atrapalha é o que aconteceu no primeiro momento e às vezes eu me pergunto se você não tem boa semente e é boa terra mas se posicionou na vida no lugar errado você está no lugar errado e o lugar errado aqui quem tem que descobrir se você está no lugar certo ou não é você o lugar que você está não é estratégico talvez seja estratégico para você mas não seja estratégico para os propósitos do reino de Deus aonde eu estou como semente aonde você está como semente no lugar onde você está é um bom lugar para estar eu estava pensando passou os pássaros diz aí e pegou a semente nesse caso não vai haver nada a semente não deixou de ser semente ela ficou interrompeu a sua história como semente porque ela não chegou a cair na terra não aconteceu nada com ela ela é semente vai para a barriguinha do pássaro o que acontece quando ela acabou a semente foi essa semente vai voltar para a terra que o pássaro comeu como as fezes do pássaro não é minha gente é por isso que frutifica tanto aquele passarinho que comeu a semente vai voando vai fazer cocô em algum lugar e quando o cocôzinho dele é o que? é semente a semente sempre produz seu fruto ela vai cumprir seu papel agora poderia ser você poderia ser a terra que essa semente ia brotar mas você estava no lugar errado a semente continua existindo ela vai surgir e vai frutificar num outro lugar e depende de onde você está para que Deus possa usufruir da terra boa que você é talvez o lugar que você está você só está produzindo fruto para si e você não vai poder alimentar ninguém com a sua vida depois teve outro lugar que a semente caiu que tinha muita pedra mas tinha muita terra tinha pedra mas tinha terra disse que havia muita terra nesse lugar e a semente logo germinou só que antes que a planta pudesse sair essa terra com muita pedra não permitiu que essa planta crescesse mas ela germinou na terra o processo caminhou até um determinado lugar foi além daquele da beira do caminho que a semente só ficou como semente aí ela caiu na terra e ela chegou a brotar o problema são as pedras e as pedras sufocam mesmo pesam e eu sei que tem nossas vidas tem pesos que nós não estamos conseguindo carregar hoje estávamos nessa reunião conversando sobre isso que peso tem sido para nós frutificar no reino como tem sido difícil e é difícil não é para mim que sou pastora é difícil para todos nós mas nós somos boa terra e o propósito de Deus é que sejamos boa terra para a gente sim para a gente usufruir mas deve haver um caminho que a gente não seja boa terra só para nós mesmos para que a gente seja semente como eu falei na mensagem anterior semente boa para nós mesmos semente boa para o reino há 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 de ser resistência nesse contexto nessa sociedade louca que nos colocou como semente que produza para o capital para uma série de coisas que nós hoje temos sido boa semente mas para outro Deus e para outro Senhor para outros propósitos temos que ser sementes de resistência nesse mundo e dizer não eu vou definir o lugar onde eu vou ficar e eu vou definir o que é que de fato eu quero produzir para quem eu quero produzir irmão se nós não tivermos essa insistência isso é difícil para vocês e é difícil para nós o lugar onde estamos as pedras que pesam e é preciso coragem para limpar esse terreno tinha pedra lá no terreno Jairo quem aqui já plantou em terreno que não era ideal porque tinha muita pedra mas conseguiu trabalhar a terra e torná-la produtiva alguém tem experiência com isso um terreno que tem muita terra o problema é que tem pedra ele pode produzir frutos agora dá mais trabalho dá um trabalho danado que você tem que fazer uma garimpagem entre terra e pedra dá trabalho e dá trabalho isso na vida da gente é preciso muita disposição e nós não estamos tendo tanta disposição assim por isso sofremos todos com isso mas essa semente chegou a germinar na terra a outra a planta chegou até aparecer passou de semente germinou e a plantinha já estava até surgindo mas o que que aconteceu tinha espinho que sufocaram esses sufocou essa planta antes que ela produzisse fruto três terrenos nenhum fruto produzido e Deus é glorificado que a gente produza fruto o que é que tem impedido a gente de produzir fruto para o reino não é para você porque para você eu sei que tem você está alimentado tem fruto na sua vida quem tem usufruído do fruto da sua vida você sua mulher seus filhos seus pais você mesmo sozinho de si para si mesmo quando é que você vai ser semente para além de si mesmo para além do seu plano pessoal de vida que essa semente esse fruto e essa terra produza para além gente isso é o sentido de sermos chamados para sermos servos de Deus e cumprirmos nosso propósito como terra boa no reino e sabe que eu estava lembrando Clemi tanta terra boa chamada inclusive para produzir frutos no reino cansou também pastores professores de teologia tudo cansado chega de querer produzir para os outros produzir para mim eu estou vendo gente assim viu eu vou para a universidade eu vou fazer meu concurso porque eu estou cansado eu não quero ser terra boa para os outros quando eu é uma lógica humana possível mas não é a lógica do reino concorda Clemi não é a lógica do reino Jesus foi semente que caiu na terra e morreu para produzir porque se não morrer fica só e não gera vida para ninguém só para si mesmo nós somos sementes que é difícil de morrer para dar fruto para outros é difícil a gente quer ficar vivendo a silva produzindo fruto para a gente mesmo esse é o grande desafio pensem sobre isso mas teve uma terra boa ideal que somos nós também porque ninguém é só terreno pedregoso o tempo todo espinho essa terra somos todos nós misturados a gente tem um pouquinho dessa terra em nós não existe essa coisa ali é a terra ruim esse aqui é a terra boa não somos todos essa mistura a gente tem todos esses terrenos em nós se a gente cuidar todos nós seremos essa terra boa mas mesmo a terra boa não produziu igual perceberam aí na terra boa a semente produziu de forma diferente porque nós somos diferentes e a diferença é boa a terra não precisa ser igual tem que ter terra diferente produzir diferente mas que produza não para si eu queria que você lesse talvez todo o capítulo 4 de Marcos lesse essas duas parábolas do semeador da semente refletisse sobre que como é que está a minha terra nesse momento para quem eu estou produzindo fruto os frutos que eu produzo glorificam a mim mesmo aos meus propósitos ou glorifica Deus e o momento da comunidade de pouca gente envolvida e muita gente sentada não cansa só a mim aos pastores cansa todo mundo e quem mais sofre é quem trabalha em ministérios em projetos que ficam invisibilizados no grande projeto as crianças normalmente é um desses projetos sofrem muito porque tem muito trabalho e veja que terra linda que a gente tem na mão para trabalhar criança coração de criança é terra boa mas irmãos tem pedra tem espinho que está atrapalhando o processo tem beira de caminho que é um lugar ruim de estar para uma semente e nós não temos como ministério produzido a 60 80 e 100 porque nós não podemos fazer isso só do jeito que estamos e nossa conversa hoje de manhã foi sobre isso e não em meu nome mas em nome de toda toda a equipe nós temos um comunicado a fazer duas classes vão ficar sem funcionar a partir de hoje não vai ter classe para duas faixas etárias porque nós cansamos cansamos de juntar um monte de menino numa sala só porque ah o professor parou não pode ter um problema e a gente ficar tentando apagar fogo para os irmãos ficarem na classe de vocês os adultos de boa acho que eu disse que o povo tem que ir para a rua para ser ouvido o ministério infantil foi para a rua hoje com faixa e tudo não vamos mais tentar fazer aquilo que é responsabilidade de todos deixar com alguns tem gente nessa igreja para ajudar mais irmãos não quer mas tem e não é justo sobrecarregar essas boas sementes que estão há muito tempo teve um professor que saiu chorando domingo aqui e um professor que vocês conhecem dedicadíssimos dedicadíssimo que ama esse ministério ele tem três anos que ele negocia Ju acompanhou isso minha gente eu preciso parar um pouco não não tem como porque não tem outra pessoa domingo ele teve ele preparou uma aula linda para a faixa etária dele só que a outra faixa etária o abençoado o abençoado do professor não veio e ele com aquele coração do mundo juntou todo mundo na sala dele mas foi um atrapalho de vida para ele bichinho ficou frustrado saiu chorando porque eu não consegui fazer o que eu queria irmãos não é justo alguns de nós somos espinhos e pedras sufocando gente pesando sobre gente não deixando os frutos surgirem porque a gente está muito bem sendo semente para si mesmo não é justo e não é justo com essa equipe não é justo e eu disse como é que a gente vai fazer pastor a gente vai parar para pensar como fazer nós não vamos fazer nada não somos nós que temos que fazer sozinha nós vamos deixar a ferida aberta sofremos pelas crianças mas vamos conversar com elas agora criança entende tudo criança é inteligente é esperta criança é parceira a gente é que trata às vezes subestimando nós vamos conversar isso que estamos conversando aqui com elas e elas vão saber mas bichinhas estão sofrendo estão sofrendo não é agora vão sofrer porque tem sido vem assim cadê meu professor não veio não tem professor junta ali isso é desrespeito isso não é problema da pastora ódia porque é paga para trabalhar isso não é problema da equipe isso é problema das sementes que estão produzindo só para si e não tem disposição para sair do seu lugar para produzir para mais alguém que não seja para si não é porque eu não gosto de criança não é possível não é possível que não tem gente suficiente nessa igreja que só não está vindo de se dispor porque não gosta é porque não quer acordar mais cedo é porque não quer preparar uma aula é porque não quer deixar o seu conforto para ir servir é semente produzindo só para si e eu não vou sufocar o fruto bom de pessoas que tem se dedicado porque a gente não quer sair do lugar então essa decisão nos doeu mas nós vamos fazer isso enquanto não surgirem novos professores nós não vamos ficar puxando um daqui para ali tirando um que está produzindo frutos lindos numa faixa etária misturando para poder resolver um problema então nós cancelamos duas turmas não vão funcionar vocês vão saber quem é porque vocês são pais os filhos vão dizer não tem sala para mim aí talvez você tenha que ficar em casa não sei mas a gente decidiu isso com dor mas é necessário vamos para a rua só faltou as faixinhas para a gente caminhar aqui fazer a passeata vamos para a rua as crianças vão para a rua reclamar para ver se quem está sentadinho aí e as tias ainda reclamaram assim as professoras poxa vida os pais além de não quererem contribuir participar quando termina a aula dele impacientemente chega na sala vamos 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 mas pai mãe não terminou a aula vamos a minha acabou e depois você vai reclamar que seu filho é um problema você é o problema o outro termina o culto vai terminando aqui o culto aí a maioria de vocês vão para casa os adultos não tem o tempo de ficar na escola bíblica tem o meu almoço para fazer tem isso para fazer e a tia viu isso uma criança dizendo mas mãe eu quero ficar para a minha escola e eu não vou não meu filho nós vamos para casa eu tenho que passar na casa da sua avó e a criança deu uma vergonha na mãe disse assim mentira você disse isso já semana passada a gente não vai para casa da avó você quer ir para casa cedo que boa terra em pai e mãe você está sendo que bom fruto vai sair dessa terra com esse tipo de comportamento depois a gente reclama nós estamos já hoje nós não só lamentamos como equipe nós não só tomamos essa medida de de remexer com a terra que é a igreja do pinheiro não foi só isso nós saímos de lá com o que? sementes de sonho eu louvo a Deus por isso porque quem ama irmãos nós saímos de lá com o coração já explodindo tem umas a lei de ser eu já estou sonhando nós vamos fazer algumas coisas mas vamos começar a pensar projetos novos como é que a gente pode mexer com isso tudo estrutura e já sai um monte de ideia a gente já está sonhando porque a terra não para de produzir e a semente que foi arrancada ali ela vai para outro lugar e produz em outro terreno a gente está cheia de sonho e projeto vamos começar a dialogar com Ivonete do culto infantil e as meninas e estamos com alguns sonhos para remexer na nossa terra toda e vai precisar envolver a igreja toda e a igreja vai ter que se remexer para adaptar para a gente fazer com que essa semente que são corações de crianças produzam mais frutos do que tem produzido se a gente cuidar um pouco melhor tirando espinho pedra e o que tem atrapalhado esses frutos nós não saímos de lá desanimadas Nádia Lilian está ali cadê Suzete quem estava na reunião Suzete essas meninas que tem dado a vida as profetas Lenita disse assim estava cansada mas ela disse eu estou agora com meu coração explodindo de vontade de a gente fazer alguma coisa nova e eu louvo a Deus porque quem quer produzir para outros irmãos continua independente de qualquer coisa se oferece como terra boa em qualquer circunstância sobre qualquer circunstância e eu louvo a Deus pela vida de vocês vocês que tem dado a vida e tem se doado de uma forma bonita e plena e louvado seja Deus porque é nessa terra que Deus tem ajudado muitas sementinhas a brotarem e eu sei que frutos irão que o Senhor nos abençoe que nós possamos refletir profundamente que tipo de terra nós temos sido e que semente é essa que só produz para si mesmo em que lugar nós estamos irmãos e quem é que vai definir para quem você vai produzir fruto não é para glorificar Deus quem vai definir é você que tem que tomar essa decisão se você é semente que vai glorificar Deus ou vai glorificar a si mesmo seus projetos esse projeto de um mundo e de uma sociedade individualista que só troca tudo por dinheiro infelizmente é o que a igreja tem sofrido com isso a gente só troca nosso tempo nossa força por dinheiro se não for para lucrar o que é que eu vou fazer e aí por isso que a gente tem cada vez mais gente menos gente disponível para servir e para ser terra boa para o outro para o outro crescer vamos ficar de pé vamos dar as mãos e vamos orar dá para juntar ali amém o Clemi já orou eu não estava no culto todo então vem Clemi você que vai fazer essa oração encerrando o culto Clemi é um amigo está passeando descansando semente também precisa descansar em algum lugar que bom que o terreno que ele escolheu para descansar com sua família foi essa terra em Alagoana é terra boa tem aí umas pedrinhas uns espinhos mas é terra boa que bom Senhor nos perdoa porque nós somos filhos do Senhor e tantas vezes tomamos outros caminhos e nem sempre nos submetemos sensivelmente a tua voz e é tão bom ouvir a tua palavra porque nós somos filhos do Senhor e a tua palavra é viva ela nos toca nos remexe porque quer que a gente produza com sabedoria com abundância para o bem dos outros para que haja de fato mantimento e bem estar em tua casa e para o bem de todas as pessoas nós lembramos da palavra do Senhor na parábola que contou daquele homem que produziu só para si que encheu os seus celeiros e ficou entusiasmado com aquilo que havia feito mas que não foi capaz de compartilhar de produzir para o bem dos outros e o Senhor requeriu para si e ele pôde perceber o mal que fez para si e para os outros também e não compartilhar de tantos benefícios que o Senhor o abençoou que a gente não tenha aquela experiência que não sejamos nós estes seres mas que a tua palavra possa de fato tocar como nos tocou nessa manhã e que a sensibilidade nossa que vem do teu espírito nos faças humildes submissos a Deus e possamos aprender com alegria com sabedoria a fim de que haja restauração e que haja muita produção de frutos e frutos saudáveis e frutos prazerosos frutos deliciosos para o bem de tanta gente que está com fome que está sedenta que está sofrendo que carece tanto e as vezes nós nos enchemos de nós mesmos e não somos sensíveis como o Senhor que se permitiu morrer para que a vida do Senhor pudesse alimentar tantos e a nós também que a nossa vida seja gasta para o louvor da tua glória e para o bem do Senhor que significa e equivale o bem das outras pessoas nos ajude a sermos ainda mais parecidos e próximos do Senhor que a gente a cada dia se converta ao Senhor no sentido de que a nossa vida possa ser mais bela mais leve mais frutífera e que a sombra de nossa vida tantos possam se assentar que as árvores do céu possam se aninhar e a nossa vida possa ser como um caminho que abençoa tantos quantos por eles vão tendo vivência compartilhamento relações e que nesse sentido haja mais abundância e bem estar e o nome do Senhor seja de fato glorificado muito grato a Deus por tantas palavras do Senhor pela lembrança deste texto tão belo pela instrumentalidade da ódio que com tanta sensibilidade nos traz e nos apresenta o desafio da tua palavra nos ajude a caminhar nessa direção para que haja nessa comunidade e em outras muitas comunidades do Senhor nessa terra que é do Senhor mais serviço nosso mais disponibilidade nossa mais comprometimento nosso para que haja mais alegria do outro para que a nossa alegria seja compartilhada para que o outro que está às vezes sem alimento sem acolhimento sem abraço sem orientação sem sustento possamos ser nós instrumentos do Senhor para alcançar tantos e tantas quantos careces do teu amor da tua graça do teu favor nos ajude nessa direção muito obrigado por essa igreja pela sua história pela sua trajetória pela sua missão que como diz o texto da expressão de Romanos a fé também dessa igreja tem alcançado tanta gente pelo mundo e tem motivado tantos a seguirem e serviriam o Senhor que a gente possa ouvir ainda mais do Pinheiro para nossa alegria para o benefício de tantos aqui são abençoados por essa igreja e em outras partes de Alagoas e do Brasil também louvamos-te e pedimos todos esses benefícios em nome de Jesus Amém Senhor